Sou mulher, sou guerreira, sou brasileira, destemida, forte, parceira, vivendo em guerra e luta, sem fragilidade, aí não se liga. Estou sempre na ativa, na peleja, na batalha contra o mal, contra os preconceitos e atitudes racistas. Não me escondo, não me calo, a minha vibe só cola quem é parceiro. Então, com a possibilidade que você possa te dar um planejamento da família, sem certeza, sem certeza. Oi galera, boa tarde para todos. Hoje é terça-feira, dia 17 de novembro de 2020. E eu estou aqui em Pinheiros, com nada mais, nada menos do que uma mulher guerreira, que já passou por poucas e boas nessa vida. que eu tô tendo a honra de conhecer aqui, entendeu? Uma mulher excepcional, extraordinária, da cultura conhece meio mundo aí também e tá estourando aí na boca do balão aí, e nós vamos contar bastante da história dela, mas tô falando nada mais, nada menos do que Cista Cista com coragem satisfação na hora de conhecê-la muito bom um privilégio tá aqui no seu canal conhecendo essa galera aí que tá bombando atrás de você aí, né? Porque sabe que a sua chamada tem frutos, né, mãe? Então quando a gente sabe que o verdadeiro entra no bagulho, entra pra vencer, né? Eu tô tendo o privilégio de conhecer o pessoal muito hoje O privilégio é todo meu, você é monstruosa aí também, meu, da hora Parabéns, mó honra Mó honra, meu Ó, tamo aqui, gente, firmando a parceria Tô aqui mais de hora já trocando ideia conhecendo a história dela, um pouquinho da vida dela que ela veio falando e a gente trocando experiência aqui né? Tirou uma parte de ano também é do rap, é da cultura já é... já foi não é missionário, é justamente o senhor tá envolvidíssima aí no rap aí, estourando nas redes sociais entendeu? Tá junto aí com vários caras do peso do rap e ela vai contar isso tudo pra gente aí, vai falar nas suas redes sociais tá bom? Ou seja, um pouquinho dos seus projetos e hoje, assim, é um videozinho de apresentação mas tem história aqui, hein? Tem história demais pra contar que nós vamos contando devagarzinho porque senão o vídeo vai ficar de 3, 4, 5 horas entendeu? Ou seja, tá? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho desse uma resumida na sua história e até os dias de hoje o que tá acontecendo hoje na sua vida quais são os projetos o que que tá rolando aí? Fala aí É, eu comecei muito cedo na música em si, né? Eu vim por várias praias aí eu vim do rock é... do rock eu fui punk fui vindo, fui vindo tive uma banda de reggae e... só que eu tive, assim, muita queda pro lado das drogas então as drogas como o nome diz é droga e acaba levando você pro fundo do poço e tal mas no fundo do poço eu conheci uma mão salvadora que estabilizou me libertou dos vícios e me deu uma missão ela falou olha, tem uma missão pra entregar nas suas mãos e me entregou eu me envolvi bastante na religião na igreja evangélica e fui fazer missões aí pelo Brasil fui pra África foi pra África tem história aqui na África depois você vai contar isso aí no outro vídeo fiquei quatro anos lá em Moçambique fazendo missão aí voltei e pô eu achei que era uma decisão minha de sair, né? mas era tudo plano daquele lá que escreve a nossa história a gente tá ligado que ele já tem os planos traçados e quando eu voltei ao Brasil abriu aí essa porta do rap de tá se envolvendo com a cultura aqui em São Paulo e a gente foi se envolvendo em um ano e três meses as coisas foram acontecendo assim de modo surpreendente né? pra... fala um pouquinho dos projetos aí o que aconteceu aí nesse ano e pouco nesse ano e pouco eu fui visitar um amigo e ele ali com os beats ali veio uma poesia que eu já tinha já há algum tempo na mente na hora ele já gravou e... aquela poesia já... já foi dando fruto daquela poesia e é desse beat aí essa poesia aí não? é nesse beat? não é nesse beat não é nesse beat tem o beat dela aí não? vamos ver se tem aqui muda aí galera da hora da hora meu mó humildade mó simplicidade mais uma guerreira aí que Deus tá trazendo pra perto da gente a gente pra perto dela eu creio ela tava me contando as histórias aqui que bate casa certinho creio que Deus tá levantando um exército aí maravilhoso que foi treinado lá no jardim do inimigo pra lutar contra ele agora beleza? ó mais uma guerreirona aí tamo junto tamo firmando essa parceria e tem muita história pra contar beleza? tô aqui ó trouxe as camisetas aqui também pra ela já tá indo umas pro gordinho beleza gordinho? depois você vai pegar com ela lá na leste e tamo aí ó tô com as camisetas lá as encomendas dentro do carro pra mandar pra vocês hoje não deu tempo já é quase seis horas não vou conseguir colocar no correio hoje mas amanhã logo cedo eu coloco pra vocês tá bom? quem quiser já fazer sua encomenda já faça também que as camisetas já tão aí meio que acabando já passou da metade tá bom? tá aqui ó vou ver se é aqui tá aqui ó